Clével Rodrigues de Oliveira mora há 13 anos nos Estados Unidos. Foi com o sonho de melhorar a vida financeira. Ele está ilegal no país e por isso foi preso no dia 16 de agosto. Para piorar a situação, Clével tem bronquite alérgica. E por causa do frio que está nos Estados Unidos, os sintomas da doença aumentam a cada dia. A gente fica muito triste, com muita dor no peito, com preocupação de também, às vezes, acontecer o pior com ele. Como ele está, entendeu? Então, assim, é muito doído para a família. Para conversar com a família, o Clével liga para um amigo dele que mora lá nos Estados Unidos. E através de um aplicativo do celular, esse amigo consegue mandar a ligação para a família aqui no Brasil. E aí eles conseguem conversar diretamente. A última conversa com o Clével foi a mãe dele e ele ligou nesta segunda-feira, né? Como é que foi essa conversa? Na segunda-feira, ele só pergunta se a gente está bem, e eu procuro se ele está bem. Ele fala assim, não, mãe, bem eu não estou não, porque eu estou muito agoniado. Eu não estou passando bem, estou bem de saúde aqui, a gente não tem bons tratamentos. Então, eu não posso falar para você que eu estou bem. Mas eu estou com vontade demais de sair daqui. Além da preocupação, a saudade do filho tem incomodado bastante o coração dessa mãe. Meu coração está muito triste, né? Porque você veio ficar 13 anos sem abraçar meu filho, não é muito fácil. A família de Turvânia, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Goiânia, eles contaram que até já tentaram procurar ajuda, mas não sabem direito nem por onde começar. Nós já mandamos alguns e-mails para o Itamaraty e não obtivemos resposta ainda, de nada. Não fala nada para a gente, o que está acontecendo, o porquê que ele ainda não veio. Então, a gente não tem resposta de nada. Agora, eles pedem ajuda para conseguir trazer o Clévio de volta para casa. A gente quer ele de volta com vida. Como você espera que vai ser o dia que ele chegar aqui? Ai, muita felicidade. Quero abraçá-lo, beijar.